Será que teremos um baú de natal no Clash Royale? Turn down for more! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up again E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje falando aí de uma imagem que surgiu no Reddit, apareceu no Facebook Cara, coisa de brasileiro A gente tá acostumado aí a ver muitas notícias que vazam, acabam vazando de uma forma ou de outra E esta imagem que vocês estão vendo foi a imagem que chegou pra mim E aí eu fui ver nas redes sociais, no Facebook, tava todo mundo falando a respeito disso daí Muita gente nos grupos falando E aí eu fui ver no Reddit pra ver o que tinha O Reddit é um fórum onde muitas coisas que acabam escapando, acabam indo pra lá E no Reddit também tinha uma galera falando a respeito deste baú, um baú de Natal E aí, é mais engraçado ainda porque ele tá em português nessa linguagem Então isso é coisa de brasileiro que foi aí, rodou, acabou rodando o mundo E indo pros fóruns do Reddit, rapaziada Bom, o que eu acho desse baú? Você acha, Bruno Clash, você acha que isso daí pode acontecer? Você acha que isso daí é real? Essa imagem é verdadeira? Cara, na minha opinião, a imagem não é verdadeira O Photoshop é muito mal feito Se você ver ali o número de 1200 gemas ali embaixo O 2 tá todo torto, tá até fora do alinhamento ali dos outros números E a gente não pode esquecer do que a gente já viu aí no passado Recente, muito recente O baú do Halloween Olha isso daí Todo mundo falando, nossa, olha o baú do Halloween que vai chegar Dia 30 vai tá aí, certeza, a gente vai ganhar algumas tropas Tenebrosas Tropas de esqueletos Cemitério, mó doideira Todo mundo falando Essa era uma outra imagem Que também surgiu aí, todo mundo falando Youtubers postando isso daí como certo Dando como certo Então, a gente tem que saber filtrar Nós, youtubers, temos uma grande responsabilidade De prover informação pra vocês Então isso daí, na verdade A gente tem que tomar muito cuidado No que vai trazer pra vocês Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também Na minha opinião Isso não é verídico Se vai vir no futuro alguma coisa ou não Porque a gente já sabe que no Halloween não veio Então, a Supercell também O Clash Royale Também já deixou há um tempo atrás informado Já deixou bem claro pra galera Que a princípio Não é a intenção deles fazerem coisas temáticas De acordo com épocas Por exemplo, Natal, Halloween Pros brasileiros aqui, Carnaval Por enquanto não é o interesse deles Também não é o interesse deles mudar Acordos das roupas De acordo com os níveis Então, eles não querem ir por esse lado Então, por isso eu acho que essa imagem É fake Aliás, é muito fake Se você prestar atenção nos detalhes Que eu tô colocando aí na tela Você vai conseguir ver que a numeração das gemas Tá totalmente cagada, cara Não tá real Tá bem complicado Eu não acredito que isso daí seja real E é coisa de brasileiro Então, cuidado com os canais Que vocês assistem Se esses canais trazem muito Essas imagens malucas Comecem a se perguntar Será que é verdade? Por que que tá acontecendo isso, cara? Cuidado, rapaziada Porque tem muita gente aí Postando qualquer coisa Qualquer imagem aí Como sendo verídico, rapaziada Bom, essa é a minha opinião Eu queria saber com vocês a opinião Achar legal ou não Pô, eu acho legal Todas as novidades que possam vir no Clash Royale E eu apoiaria um baú de Natal Como eu apoiaria um baú Halloween Mas Eu acredito que esse não é o real Bom, essa é a minha opinião Espero que vocês comentem aqui embaixo também Pra vocês aparecerem no próximo Momento Salve Nesse vídeo não teve porque foi um vlog Mas no próximo vídeo você pode aparecer No Momento Salve Então é isso aí, rapaziada Comenta aqui embaixo Mete aquele like forte Pra fortalecer Não me venham com papagaiadas Esses são os dois últimos vídeos do canal Então Se você perdeu os vídeos do canal Ou não viu Ou o YouTube não avisou Já cola aí pra dar uma olhada Já dá uma olhada nesses dois últimos vídeos Já deixa o seu like Comenta pra poder aparecer no Momento Salve E essa bola que tem aqui do lado Com o logo do canal É pra você se inscrever agora mesmo Então Não perca tempo Clica aqui E já se inscreve agora mesmo É nóis Fui